Hoje você vai acompanhar a minha rotina Eu começo o meu dia me maquiando e preparando toda a minha pele De um tempo pra cá, minhas acne voltaram com tudo E eu tô agora cuidando mais, passando todos os produtinhos e tal Então, vamos ver se melhora, espero que sim Passei corretivo, passo pó Não sou profissional, faço algo bem simples da forma que eu sei e é isso Passo um blush também pra dar aquela rosadinha nas bochechas Ajeito a minha sobrancelha, passo um rímel e também passo um brilho labial Coloquei o meu cabelo e eu já tava prontinha pra faculdade Já tinha finalizado tudo o que eu precisava Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Já se inscreve aqui embaixo Que eu vou começar a postar muito conteúdo de agora por diante Eu acabei de chegar na minha faculdade E tô aqui no carro, gravando pra vocês Hoje é quarta-feira, é um dia extremamente corrido pra mim Então, vou tentar gravar justamente porque é um dia bem produtivo Bastante coisa acontece E vamos vendo o que dá Mais tarde a gente se vê Aqui na faculdade, tem que andar um pouquinho pra chegar no meu bloco E logo ali na frente Então, é uma caminhadinha porque só tinha vaga mais pra trás pelo horário que eu cheguei Mas é isso Gente, é o seguinte Tô vendo que tá meio que a câmera tremendo bastante É que eu tô andando Então, provavelmente vários takes vão tá assim Mas faz parte, espero que vocês entendam Aproveitou ela pra essa aula E fomos começar Filmei um pouquinho da cozinha Tava cheia, então não consegui filmar muito Mas é isso É uma cozinha industrial Tem essa vista fofinha A aula é pronta Não, coloca no bato Coloca no bato A gente fala A gelatinização do amido Então é pra ver mais ou menos A consistência que as farinhas ficam Quando a gente mistura com água E essas coisas Então a gente fez aí as coisinhas Acendi o fogão Fizemos o processo de aquecer e tal E a aula se resumiu a fazer esses testes Aí é um takezinho meu Que eu postei no meu Insta Vou deixar marcado pra vocês Já segue lá Que lá eu posto tudo em tempo real Então vocês ficam sabendo Rápido das coisas Mas é isso A gente teve que levar Uma parte pra geladeira pra ver E a outra parte ficou Sem refrigeração Fizemos outros testes Tocando grãos Enfim Todos esses detalhes Todo mundo, todos os grupos Colocou as amostras na mesa E a professora foi vendo Textura por textura E analisando Conversando E eu achei muito interessante Mas foi um dia Que a gente estava na cozinha E infelizmente não vou te comer Porque aí realmente Era só experimento Não fazia sentido você comer Farinha com água Que passou por uma cocção Então nesse dia foi isso Mas foi tudo bem Foi muito legal E é isso Galera Então teve toda essa parte do vídeo Que eu postei Eu não consegui falar Porque eu estava em aula Então assim Só consegui gravar mesmo Mas foi a nossa primeira Aula prática Na cozinha Uma aula sim A gente conheceu bastante As coisas por ali Mas é uma aula que a gente Não pôde comer ainda Porque a gente estava vendo Só os efeitos De gelatinização Então como um amido Por exemplo A farinha de trigo Como que ela é engrossa Essa era a intenção Essa era a intenção da aula Então a gente não pôde comer Era mais assim Algo experimental Mas foi muito divertido A vista de lá é super bonitinha A gente pôde explorar um pouco E foi por isso Agora eu acabei de chegar Aqui no estacionamento Que eu vou ter aula de gastronomia Gente que correria Sério Eu tive que comer na faculdade Eu comi com uma amiga Não consegui gravar Acabei esquecendo Estou me acostumando ainda Mas eu comi Era frango milanesa Farofa Couve Arroz Feijão E tinha uma saladinha também E estava uma delícia A gente adorou A gente bateu um super papo E agora estou aqui Já me troquei Para a minha aula de gastronomia Chegando lá É só colocar a Duma A roupa certinha Que a gente só pode vestir Quando está lá E é isso Eu vou tentar gravar Para vocês um pouco Não dá para gravar O processo inteiro Porque a gente não pode Ficar no celular Estou numa aula Então tem que respeitar O professor Mas o que der Eu vou gravar E com certeza O resultado final Eu vou trazer aqui Para vocês Então já já A gente se encontra de novo Se liga nos próximos takes De ver Eu cortando o espinafre Agora eu estava refogando ele Para fazer um creme Aí eu mostrei um pouquinho Só de como estava A nossa bancada Ela estava separada Com algumas coisas Que a gente ainda Ia ter que preparar E tinha esse molhinho Japão E aí a professora Estava mostrando Como fazer a limpeza Do filé mignon Que era a carne Do dia Ela estava só tirando Essa camada Com essa camada fibrosa E esses foram os pratos finais Deixar Deixar Deixei os takes Para vocês verem É isso Fazer uma passadinha Então aqui Da minha aula de gastronomia Passei a tarde E é isso Aí a gente faz parte A gente faz parte Eu ainda não comprei no tripé Então eu estou apoiando o celular Nas coisas E nem sempre eu tenho O melhor local Sabe Então às vezes corta Um pedaço da minha cabeça Corta um pedaço Mas espero que vocês Não se importem Porque acho que isso é só um detalhe Né? Vou deixar aqui Mais um pouquinho dourar Deixa eu sair bem O sabor da cebola Que deixa muito gostoso O risoto E aí Eu vou colocar O arroz Eu uso o arroz arbóreo Que é o melhor Para fazer risoto Ele fica na consistência certa Fica na cremosidade certa E é o melhor Aqui tem mais ou menos A caixa que eu compro Vem meio quilo Então aqui tem mais ou menos 250 gramas Eu vou usar isso E vou pegar mais um pouquinho De um saco novo Que eu comprei Porque eu estou fazendo Esse risoto Para 5 pessoas Então Vou fazer bastante Ó Dourou bem aqui já Então vou colocar Todo esse arroz Aqui E mais um pouco Dessa embalagem Tá 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 quente Acho que tá bom E aí Eu misturo bem Na minha panela Tinha azeite Além da cebola Dourando Então eu misturo Bem o arroz de risoto Que ele fica bem brilhante Que a gente fala Na cará Ele vai ficar bem brilhante E quer dizer Que todo o meu arroz Já tá envolvido Pelo azeite E quando ele estiver Nesse ponto É o ponto Que eu vou adicionar O meu vinho branco Que é Sinceramente Pra mim É o tchan Do risoto O que dá O sabor A risoto Que não tem aquele gostinho Bem no fundo De vinho branco Pra mim É um sabor Que não é muito bom Então Deixa eu mostrar Pra vocês Deixa eu virar a câmera Ó Coloquei meu arroz Eu mexo 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 E quando eu vejo Que ele tá Todo brilhante Quer dizer Que tem azeite Ao redor dele Eu vou adicionar O meu vinho Então mexendo Hoje o vinho Que eu achei no mercado Precisa de um vinho Pequeno Pra não estragar Foi esse aqui Nunca tomei Não sei se ele é bom Mas vou abrir aqui Com vocês Bem fácil de abrir Minha panela Tá a fogo médio Vou colocar Meia olho Mas seria Mais ou menos Meia xícara Algo assim E aí eu mexo bem O meu arroz Vou pegar Todo esse vinho E gente O vinho Ele vai fora Ele não fica aqui Então É só pra ter Aquele aroma E aquele gostinho Quando a gente Come mesmo Vou colocar Mais um pouquinho Que a gente Aqui em casa Gosta de sentir Bastante o gosto Do vinho E aí agora Tá evaporando um pouco O líquido O líquido E eu vou adicionar O caldo Que eu mostrei Aqui pra vocês E eu vou adicionando Aos poucos Tem que ser devagar Pra ele não empatar É sempre adicionando Aos poucos E aí quando o líquido Já tá O arroz já absorveu O líquido Eu coloco quase Sempre mexendo Pra não grudar Isso é bem importante Gente Por enquanto é isso Eu tenho que mexer bastante Eu vou ficar com uns 20 minutinhos Mexendo E aí o risoto Vai ser de carne seca Eu tenho a carne seca Aqui que eu comprei E abóbora Então No finalzinho Eu adiciono eles Pra dar o sabor E é isso Quando eu estiver quase acabando Eu venho mostrar pra vocês Então gente Acabei De finalizar Aqui o prato Eu coloquei Parmelho ralado Eu uso esse negocinho Eu coloco o queijo Aqui dentro E aí é só eu rodar E aí o queijo cai E aí É isso Agora Só comer Um risoto de carne seca E abóbora